Eu não sei se melhorou, não. Eu sempre fico muito feliz quando eu vou falar de franquias que eu gosto, né? Já falei algumas vezes isso aqui. Eu só não fico tão feliz quando eu preciso apontar... Caraca, essa franquia que eu tanto amo... Tá tropeçando ali. Behance, não! Permita que a Irmandade do Caos ajude no seu caminho. Danger! Meu povo, aguenta, Matheus Barros, sou eu. E olha, eu vou falar de um jogo muito legal aqui. E vocês sabem, quando eu tô falando de jogo, eu sempre peço pra vocês que chegaram aqui pela primeira vez ou que não estão ainda inteirados que eu tô fazendo muitos reviews de jogos aqui. Se inscrevam no canal, dê like no vídeo, comente tudo que tiver pra comentar, falar, ah, isso aqui tu pode fazer assim, isso aqui tu pode fazer assim, pra gente conversar, ter esse Larry White, esse tete-a-tete bom pra caramba. Agora é hora do fight! Oi, tô limpando o ouvido à toa não, né? Nessa é bozice não. É porque eu sei o que é que vai vir agora. Mortal Kombat 1, game do Playstation 5, Xbox Series, Nintendo Switch e também pros PCs, recebeu sua primeira expansão, chamada Reina o Caos. Embora os fãs da série estivessem implorando por mais opções do modo single player, pra ficar mais próximo do que se tem em Mortal Kombat 11, o anterior, e que foi muito elogiado, a galera curtiu. Não foi dessa vez. Não botaram coisas novas nesse sentido. Reina o Caos adiciona mais episódios pra trama do jogo, isso sim. Pra quem não lembra, esse novo Mortal Kombat é focado em dar um grande reset na franquia e em brincar com questões de multiverso. Novamente multiverso. Em foco. Em 2021. Acordado, acordado. Pra mim foi uma decepção, porque eu esperava um reboot total. Quiseram continuar a história e fazer um reboot, tá ligado? Eu não gosto disso. Mas vamos aqui. Os personagens que brilham dessa vez são os ninjas Scorpion e Sub-Zero, porque a história se passa, meu povo, no momento em que o Sub-Zero lidera um ataque dos Lin Kuei contra o clã Shirai Ryu, que é o fundado pelo Scorpion. Não por um acaso, também é no dia do casamento do cara com a Harumi. Mas com o DLC, eles conseguem encontrar um espacinho na história pro noob Saibot, que é o irmão corrompido do Sub-Zero, e também pras ninjas, né? Sector e Cyrax. Seu novo uniforme combina com você. Sombrio como seu coração. Observe e aprenda com a Ilian. É isso que você ouviu, né? Esse novo universo, Sector e Cyrax são mulheres, não são robôs. Mas que ideia foi essa? Elas são tipo homens de ferro, mulheres de ferro. Dora as milagres. O que acontece é que o titã Havik, que já tinha mudado pistas, que iria aparecer pela cena pós-créditos do jogo base, decidiu invadir a linha do tempo do Liu Kang, e sequestrar o Gerass. A partir daí começa a nova trama. Mas é o que eu disse, trabalhar com o multiverso, na minha opinião, tá trazendo problemas pros roteiristas. E o público não tá recebendo tão bem quanto poderia. Quando eu voltar, vai ser pura anarquia. E eu tô falando isso de maneira geral, não é só com Mortal Kombat, não. Trabalhar multiverso pra ficar bem legal, não é trabalho pra qualquer um, não. É aquela maldição do oranho inverso. Só porque deu certo com o Miles Morales, acharam que podia dar certo com tudo, todo mundo, todas as coisas. Não dá, né? Mas peraí, vamos falar do que eu achei bom, pelo menos nesse DLC. São seis personagens novos. Três de crossover e três do universo de Mortal Kombat. Os de MK são os que estão na expansão da história. As ninjas de ferro, Sector e Cyrax, e o Noob Saibot. O Noob mantém os golpes de sempre, de teleporte, uso de sombras, mas deixaram a magia dele bem melhor, viu? Porque nos jogos antigos eu achava ele um dos piores do jogo. Já as duas ninjas tentam emular ao máximo os golpes originais. O míssel, o lança-chamas, o socão-teleporte do Sector e as bombinhas e rede do Cyrax. Melhor o que vem por aí. Personagens de filmes antigos, mais uma vez. Pra completar a temporada 2, estão vindo Conan o Bárbaro, com o visual do Arnold Schwarzenegger, lá do início da década de 1980, o T-1000, que é o vilão do Exterminador do Futuro 2, ele também é o vilão do filme do Double Dragon, sabia? É, e é o pai do Pacificador, aquela série do James Gunn, da DC. Por fim, seguindo pedidos de redes sociais e a popularidade, a Warner resolveu botar com um personagem novo, o Amostradinho. Eu gostei assim, Amostradinho. Mentira, viu? É só uma fake news que eu tô soltando mais uma vez. É lógico que vocês sabem que é o Ghostface do Panic. Panic! Mortal Kombat 1 é um título bem divisivo, mas o que eu acredito é que eles precisam melhorar as opções de gameplay. não tem jeito, escutem o que o povo tá falando. Tem tempo e tem espaço pra melhorar. Façam! Precisa nem mais coisa do modo história na próxima atualização. Coloca a questão do gameplay aí, em voga, e é isso, povão. Tem que colocar mesmo, tem que colocar o que o povo tá pedindo, as opções, etc. Pra todo mundo ficar feliz. Nas óticas, b****. Oi, amigo, O que é brincadeira? O que é brincadeira? O que é que é? O que é isso? O que é que é! O que é isso? aseat, ouvi, que é isso? É isso? É isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri